Música Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco. Hoje trarei algumas mensagens importantes para os próximos meses que estão por vir. A grande mudança que está chegando, e como será essa passagem de terceira para quinta dimensão. Peço que fiquem atentos às informações pois são muito importantes para todos nós. Segue a primeira. Como lidar com os sintomas da transição planetária e o que está por vir. Queridos mestres, hoje o assunto que nós viemos trazer é da suma importância para ajudá-los a enfrentar as mudanças que ocorrerão nos próximos meses. Vocês já perceberam o quanto a sua energia vem oscilando nos últimos tempos. Essa oscilação ocorre em função das adaptações em que seus corpos estão sendo submetidos para se adequar à nova frequência da Terra. Juntamente com a oscilação de energia, uma série de sintomas vem à tona sem uma causa aparente. Alteração no sono e na alimentação, tonturas, enjôos, dores de cabeça e até mesmo dores nas articulações. No campo emocional, muitos também são os sintomas, como alterações bruscas de humor, angústia, apatia, vazio no peito, tristeza e, em casos mais extremos, pensamentos suicidas. Percebam que uma limpeza profunda está sendo feita em seus espíritos e que vocês estão sendo esvaziados de tudo aquilo que não cabe em uma frequência mais elevada. Primeiramente, toda sujeira vem à tona para depois ser eliminada. E para minimizar esses efeitos, pedimos que adotem alguns procedimentos essenciais. 1. Acostumem-se a fazer uma prece antes de dormir e logo ao acordar. 2. Bebam pelo menos 2 litros de água por dia para eliminar toxinas do organismo. 3. Meditem pelo menos 5 minutos por dia. Se acharem melhor, coloquem algum mantra para ajudar a quietar a mente. 4. Conversem mais com seus mentores e peçam a eles orientações específicas para o seu momento de vida. Eles estão sempre prontos para ajudá-los. Não duvidem disso. 5. Conectem-se com o Sananda ao longo do dia. Ele os ajudará a manter a sua frequência elevada. Basta elevar o pensamento por alguns segundos e sua vibração rapidamente será transmutada, deixando-os em um estado de graça, que só experimentamos quando nos elevamos em amor e entramos em comunhão com o Pai amado. 6. Substitua um pensamento negativo. Por dois positivos. Não é difícil. Quando os sentimentos de baixa vibração quiserem subjugar os seus espíritos, pensem imediatamente em duas coisas que lhes fazem bem. Não é necessário sofisticar o pensamento com coisas grandiosas. Lembre-se sempre que é na simplicidade que reside a nossa felicidade. 7. Se poderem incluir em suas rotinas qualquer atividade física de baixo impacto, tenham a certeza de que isso lhes dará mais disposição e também ajudará no processo de desintoxiação do organismo. Só pedimos que evitem os excessos. A moderação é essencial em qualquer circunstância de suas vidas. Por fim, meus queridos, gostaríamos de ressaltar que todos esses sintomas são passageiros. Não tenham medo de expor o que estão sentindo, pois isso pode ajudar outros irmãos que estão passando pelo mesmo processo. Vocês são uma família, então procurem se ajudar no que puderem, sempre respeitando os limites e o tempo de cada um. Quanto mais informações puderem trocar, mais conseguirão assimilar os novos conteúdos que estão chegando do astral para ajudá-los nesse processo de ascensão planetária. Nós, da Federação Intergaláctica, estamos à disposição para ajudá-los e para orientá-los nessa jornada de muita luz. Fiquem em paz e envoltos na chama violeta da transmutação. Assim seja. E assim é. Por Elenhade. E agora vamos para a segunda mensagem, uma atualização dos pleiadianos. Uma mensagem pleiadiana, um tempo para a autorressurreição. Amados, nós os saudamos. Os ventos da mudança estão fluindo. Fortes forças da luz continuam a entrar na atmosfera da Terra. E nós, ao lado das equipes universais, estamos presentes para ajudar na assimilação de uma forma superior de consciência que agora está se movendo dentro do seu planeta. Suas próprias células cardíacas estão constantemente passando por uma mudança metamórfica conforme você está sendo realinhado para receber acessos mais profundos para uma nova paisagem. Uma mensagem que se revelou dentro do seu coração sagrado. Um caminho se abrirá para expandir ainda mais suas percepções, conforme você é movido e alinhando dentro de sua própria natureza multidimensional. Você está sendo solicitado a deslocar sua consciência, a se abrir para esta oportunidade que revelará uma nova visão de sua vida. Novas experiências estão sendo colocadas diante de você, pois há um desvendar da verdade nesta conjuntura do seu planeta. Você está sendo solicitado a romper sua descrença e suas habilidades e permitir-se realinhar-se a um aspecto mais autêntico de quem você realmente é dentro desse cenário de realidade superior. Você deve avançar através de uma nova porta pela ação de deixar e ir barra soltar, e trabalhar conscientemente dentro dessas frequências mais elevadas agora acessíveis dentro do seu coração, permitindo um realinhamento ao seu eu superior, ancorando e construindo um caminho dentro do espaço do seu coração para iniciar uma expansão na jornada de autorrealização neste momento. E agora vamos para a última mensagem. A grande passagem, os humanos ascensos. Gostaríamos de vos dizer que compreendemos as dificuldades que por vezes tem para compreender o que vos ensinamos. As imagens que o nosso canal consegue receber não são sempre fáceis de descrever para seres do vosso tempo, do vosso espaço e da vossa capacidade de compreender. Vamos voltar ao que se questionaram em relação à passagem, mensagem, diz-lhes. A forma como acontecer a grande mutação da humanidade não foi estabelecida 100%. Porém cada um, num momento específico, mas não agora, pois o tempo ainda não chegou, terá a possibilidade de ver ou de se aperceber dessa grande porta de luz no fundo do seu caminho e passar para o outro lado. Será como uma evacuação, mas de forma diferente, não para todo mundo, pois os seres não estarão no mesmo nível de consciência. Abrimos um parênteses para dizer que as forças da luz não iluminada estão mais poderosas que nunca porque sabem que o evento está próximo, e fazem tudo o que estiver em seu poder para que esse evento seja atrasado ou anulado. Elas podem crê-lo, mas isso nunca acontecerá. Essas forças agem sobre os humanos para tentar fomentar guerras, gerar violência gratuita, etc. É um período difícil para os humanos, pois vivem coisas que não podem compreender. Voltando à passagem, essa partida será proposta àqueles que a escolheram antes de vir para este mundo, ou àqueles que tiverem essa possibilidade graças à escolha que fizerem de efetuar um trabalho pessoal de cada dia desde o seu despertar espiritual. Como acontecerá com eles? Poderá ver, ou o que poderiam chamar, desaparecimentos misteriosos. Isso é válido apenas para uma pequena parte da humanidade. O nosso canal via atrás dela uma fila de pessoas que iam atravessar essa porta de luz maravilhosa. Essa fila existe, mas ela deu uma imagem, os seres não estarão necessariamente uns atrás dos outros. Essa grande passagem pode ter lugar a qualquer momento. Não tenham nenhum receio, pois na hora não terão consciência dessa passagem. Se estão prontos, serão como que levados, e encontrar-se-ão no mundo absolutamente maravilhoso que descreveu o nosso canal? De momento, só damos elementos apenas em função do que podem compreender, e apesar de tudo é difícil porque não tem consciência desse grande boom, dessa grande passagem, dessa transição, da vida do outro lado da grande porta. Demos a mensagem diz-lhes como uma prendinha, um piscar de olho para vos encorajar, para vos dizer, Ei maravilhoso do outro lado, e não tem muito mais tempo para ficarem do lado obscuro, do lado onde a luz não brilha, onde a luz ainda bem sombra, onde estão ainda na ignorância de muitas coisas, onde não recuperaram todas as capacidades do espírito e do vosso grande coração. Estão do lado obscuro da porta, porque a luz não brilha como brilha do outro lado. Guardem tudo isso no vosso coração e vivam, vivam o melhor possível, vivam intensamente o que tem de viver, vivam na nova consciência que vai crescer em vocês, e que vos levará pouco a pouco para a nova dimensão do ser, e a nova vibração do mundo no qual vivem. Falaram do desaparecimento de seres que transitarão, que passarão a grande porta. Desaparecerão à vista dos seus próximos. Desaparecerão completamente. Talvez estejam a par que, em todas as partes do mundo, há milhares, até mais, de pessoas que desparecem de uma só vez, ninguém sabe onde estão. Não se iludam, se há desaparecimentos de seres que foram para mundos extraordinários, se há abduções feitas pelos vossos irmãos galácticos, infelizmente também há desaparecimentos espontâneos. Haverá também desaparecimentos de pessoas entre 20 e 30 anos, por vezes mais jovens, que não são terrestres, mas que escolheram uma encarnação momentânea no planeta Terra, terão dado muito à sua família. Programarão uma encarnação muito curta, mas deixarão muitas ferramentas, inclusive na pesquisa, para que estas sejam usadas da melhor forma. Seja a nível espiritual ou a nível da pesquisa, alguns seres deixarão ferramentas que permitem ajudar o mundo a evoluir no bom sentido, pois neste momento o vosso mundo dá para o torto, não sabe mais para onde vai, e haverá cada vez mais confusão. E se desejado, haverá transformações consideráveis que veem, que sentem, que vivem, mesmo a nível climático. Tudo vibra. Se tivessem a capacidade de medir, realmente as frequências vibratórias do que são, dos diversos reinos, etc., ficariam infinitamente surpreendidos de constatar essa subida vibratória e a sua aceleração, como tudo se acelera, quer a transformação se faça por episódios ou globalmente, irão inevitavelmente para a transição. Todas as turbulências que vivem, sejam elas climáticas, econômicas, sociais ou pessoais, vão acelerar muitíssimo até que haja a transformação total que vos levará a meta. A meta é atingir, quer os humanos o queiram ou não, é a grande passagem para a quinta dimensão, ou até a sexta para aqueles que estiverem prontos um pouquinho mais cedo que os outros. É inevitável, seja amanhã, dentro de dez dias, dentro de um mês ou dez anos, pois o tempo não tem importância. Porque, neste momento, tentamos essencialmente fazer-vos compreender mais, em vez de vos dar mensagens maravilhosas. Já demos e daremos mais, mas as mensagens maravilhosas são apoios, ajudas. Tentamos fazer-vos compreender a forma como devem funcionar, a forma como devem compreender a vossa própria vida e a forma de se amarem para poderem avançar. Por Monique e Matheu. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos.